A CIDADE NO BRASIL O CORDINHO, O SEU, ESTRELAS BRILHANDO, BANHAVAM DE LUZ O LINDO INFANTE, MENINHO JESUS Mugiram-nos, pois, e Jesus despertou Mas era tranquilo e não se assustou Jesus, eu te amo com teu terno olhar Vem, guarda o meu sono, meu terno sonhar Jesus, eu te peço que velhes por mim Amando-me sempre, guardando-me assim A todos, meninos, vem dar proteção E leva-nos todos a tua Mansão Amando-me sempre, guardando-me assim Amando-me sempre, guardando-me assim Amando-me sempre, guardando-me sempre, guardando-me assim O que é isso?